Então conta pra gente um pouquinho como é que é esse programa do Sebrae e como é que esse programa pode ajudar o empresário. Ótimo. O Sebrae já atua com micro, pequenas empresas de base tecnológica há muito tempo. E a gente sempre teve dentro da nossa base de relacionamento, empresas que fazem ofertas de inovação em todos os tipos, todos os mercados, todos os setores da economia. E a gente identificou que uma melhor forma de ajudar com que essas micro e pequenas empresas que a gente trabalhou tanto tempo para que elas chegassem ao modelo de negócio que elas têm hoje, ofertando essas inovações, a forma de elas ampliar o mercado é buscar atender médias e grandes empresas com as suas necessidades. E aí foi o que a gente começou a desenvolver a nossa iniciativa de inovação aberta. A gente sabe muito bem e conhece muito bem o mercado paranaense de ofertas de inovação, porque a gente tem relacionamento com praticamente todas as empresas de base tecnológica e startups do Estado. Pra vocês terem uma ideia, no último censo que o Sebrae liderou, mais de 1.400 startups foram identificadas no nosso Estado. Então a gente tem um conhecimento muito claro de onde está a oferta de inovação. E onde a gente foi buscar a demanda por inovação nas médias e grandes empresas e também no poder público. Por isso que o Sebrae desenvolveu essa iniciativa de inovação aberta, voltada para médias e grandes empresas, mas principalmente para gerar oportunidade para as micro e para as pequenas que estão aí buscando ampliar os seus mercados. E a gente sabe que isso vai gerar impacto e a gente tratou aqui já dos benefícios para a média e grande. Então o Sebrae hoje atende a média e a grande empresa para que a gente possa oferecer um aumento de oportunidade para a micro e para a pequena. Então, mais uma vez, é um processo que todos se beneficiam. E quando a gente fala, quando a gente atende a média e a grande empresa para ajudá-las na iniciativa e nos processos de inovação aberta, a gente está olhando para as micro e para as pequenas empresas inovadoras, mas a gente também está olhando para um trabalho que o Sebrae desenvolve, de desenvolver os ecossistemas de inovação. Os ecossistemas de inovação são formados por parte pelas empresas, mas parte também pelas instituições de ensino, instituições de pesquisa, o próprio poder público. Então a gente olha para todo esse ecossistema de talentos, de capital, de outras iniciativas que existam, para fazer essas conexões da forma mais produtiva possível. Então é assim que o Sebrae busca gerar valor para todos nesse programa de inovação aberta. Então é assim que o Sebrae busca gerar valor para todos nesse programa de inovação aberta.